Estamos de volta com notícias internacionais em visita à Terra Santa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou hoje um compromisso conjunto sobre armas nucleares. O presidente americano e o primeiro-ministro israelense, Ayl Lapid, assinaram um acordo conjunto nesta quinta-feira, comprometendo-se a impedir que o Irã adquira armas nucleares. Biden enfrenta uma batalha para convencer o Irã a voltar ao acordo nuclear que Donald Trump abandonou em 2018. O Irã nega que busque armas nucleares, dizendo usar o enriquecimento de urânio para fins exclusivamente pacíficos. Biden classificou o diálogo até aqui como um bom começo e disse esperar que, com a graça de Deus, esse relacionamento seja longo, com conversa franca sobre os problemas e as oportunidades enfrentadas, principalmente no Oriente Médio. Já o primeiro-ministro israelita, Yair Lapid, ressaltou que conversaram sobre a viagem de Biden à Arábia Saudita e sobre o que chamou de ameaça iraniana, temor que não atinja apenas Israel, mas o mundo. E discutimos várias questões nas quais continuaremos a trabalhar. Ontem, no primeiro dia da viagem, o presidente americano visitou um novo sistema de defesa aérea israelense. Biden também esteve no Centro de Memória do Holocausto, Yada Vashem, em Jerusalém, onde prestou uma homenagem. E participou ainda de uma reunião, ocasião em que se encontrou com dois sobreviventes do Holocausto. Dany Dayan, responsável pelo museu, destacou que a visita seria cerimonial, mas tornou-se profunda com a presença de dois sobreviventes do Holocausto. Foi histórico e extremamente profundo. Biden se encontrará com líderes da Cisjordânia na sexta-feira e conversará com líderes da Arábia Saudita e outros aliados do Golfo em Jedade no sábado.